LTV é para vocês, estou aqui na entrada de Mucambo, olha só que legal, é, aqui, é para quem chega de Sobral, peraí, 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 que que é isso aqui, Mucambo, acessórios e motopeças, deixa eu ver o que que é isso aqui, olha só que legal, eu vou entrar para conhecer, vamos lá, Pois é, dá licença, dá licença, dá licença, vem comigo, vamos conhecer, ô senhor, tudo bem? Aqui na entrada quem vem de Sobral, viu, é, Sobral, em frente do Eduardo Chaveiro, não tem como não passar aqui, aqui é a central, tá bom, qual é o seu nome, senhor? É de Nardo Braga, vamos conhecer a Mucambo, acessórios, chama, vamos lá, chama no 12 volts, apresentei meu sócio, tudo bem? Grande Ricardo, prazer, satisfação, cara, parabéns pro sócio Nardinha, amém, olha só, tem até aqui um cafezinho, bora lá, tem um cafezinho, deixa eu lhe apresentar aqui com calma, ó, isso aqui é a parte de retrovisor de alumínio, tá, a gente vai ter também a parte aqui de acessórios, isso aqui é a parte aqui, Eric, toda de LED, todo tipo de LED, botão, LED do painel, do stop de freio, filme aqui, ó, a parte de pedal de marcha, pisca de LED, ó, todos, vários modelos de pisca de LED, manete cromada, manete de alumínio, tá certo, aqui, ó, bagageiro, alça, tá certo, essa linha de manopla tá toda na promoção, tá certo, aqui também a parte de manete, filme aqui, ó, a parte de manete, a tradicional, que é o modelo original, tá certo, até a da BIS nós temos, nós temos a da BIS, que é uma manete individual, ok? E aqui a parte, como você tá vendo, a parte da RT, que é a parte, um pouco da parte de peça grossa, motor de partida, chave de ignição, engrenais completa, patinho de freio, filtro, kit, cilindro, unho de luz, chave, amortecedores, é isso, é, torneirinha também, ó, torneirinha, chavezinha de torneira, e, aqui, a parte aqui, Eric, ó, a parte também aqui dos painéis, painel completo, até o digital nós temos, farol de neblina, aqui, ó, tá, as alçazinhas da Titan 160, a gente tem uma variedade muito grande na parte de acessórios, ok? Pra cá, ó, você pode filmar aqui também, nossa parte de capo, de cadeado também, parte de manoplas, retrovisores, a gente vai ter ali também... Eu vou até entrar aqui, já que você, vou, vou trocar de lugar com você. Papoca, põe aí... Pode falar, pode falar. É assim, a gente tá aqui hoje com uma grande opção, não só pra Mucampo, mas pra toda a região. Estamos de braços abertos, nosso foco é o nosso cliente final, que é o lojista, perdão, é o cliente, é o lojista. A gente vai ter duas tabelas, a tabela do atacado e a tabela do varejo. Então, a gente tem muita variedade na parte de acessórios, mas também a gente vai ter alguns itens na parte de peça grossa. Mas o nosso forte é o acessório. E é claro que a gente atende também, porque eu faço a minha rota presencial, que é a rota que eu faço. Toda semana eu vou pra um lugar diferente. Mas agora nós vamos ter, dar a opção do cliente de ir a Mucampo e vir visitar a Mucampo Acessório, porque aqui ele vai ter mais opções. De ele poder chegar e já ver o que é que ele tá precisando, né? Que a parte de peça grossa também, como eu lhe mostrei, ó. Pronto, tá ali falando. Pode entrar, Eric. Pode divulgar, a Mucampo Acessório vai estar em portas abertas pra receber não só os clientes aqui da região do estado do Ceará, mas também do Piauí, do Maranhão, né? Então, a gente tem uma clientela já grande, graças a Deus. Pra nós é um motivo de muita alegria poder estar abrindo a Mucampo Acessório aqui no Mucampo, já que o Mucampo é polo, é o polo da moto. Tem que estar muito feliz. Que o cliente vende, que ele vai ter uma parceria de sucesso, uma parceria de compromisso. E a gente vai estar aqui atendendo com muito prazer, buscando sempre a qualidade e o menor preço. Tanto no atacado, como no varejo. Aqui a nossa política comercial aqui é diferente. A gente vai ter duas tabelas, porque eu acho que a gente tem que ter o compromisso também com o nosso lojista, né? Com o nosso cliente, que é o nosso ponto de venda, ok? Tá legal. Então, qual é o teu nome, então, senhor? É o Mucampo Acessório, meu sócio é o Ricardo. Tá bom. Telefone 93030743. Pode repetir? 93030743. Tá, eu vou pegar e eu coloco aqui na descrição do vídeo. Tá, qual é o nome da casa, então? É Mucampo Acessório, na cidade de Mucampo. Pois é, é que tá dando quatro minutos aqui. Deixa eu sair aqui. Pode arrochar, é. Pois é. Dois doze volts. Dois doze volts. Epa, tá aqui, ó, Mucampo. Parabéns aí, desenvolvendo o Mucampo, voltando o Mucampo pra frente. Parabéns aí, senhor.